No vídeo de hoje nós vamos mostrar caixinhas e faquinha, ou seja, teremos unboxing de livros. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Rora aqui do canal Lendo e Bebendo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, com uma faquinha e com duas caixas, eu vim mostrar pra vocês meu unboxing. Sim, eu comprei três livros, eles não chegaram juntos. Um chegou ontem, que é esse daqui da caixa mais fininha, que eu acredito que tenha um livro, e esse daqui, que eu acredito pelo volume, que sejam dois livros, que na verdade eu comprei três, ele chegou hoje. Então, não dá mais pra esperar, né? Vamos abrir e mostrar aqui o que eu comprei, tá bom? Primeira caixinha veio da Saraiva, que eu tenho. O Boomer já chegou aqui pra me ajudar. O Boomer. Ah, eu já vi o que é. Conhece isso, gente? Conhece esse símbolo? É Twin Peaks, ó. Arquivos e Memórias da Darkside. Eu só achei estranho, porque tá vendo, ó. Ele veio meio lacrado. Os livros da Darkside costumam vir lacrados, né? Mas ele tá inteirinho, então tudo bem, não tem problema nenhum. Capa dura. Lindo, lindo. Nossa, gente, ó. Lindo. É... Ah, aqui, ó. Eu já tinha visto esse livro, eu já tinha manuseado na loja. Então, eu já sabia que vinha esse marcador lindo aqui, de torta, né? Que o personagem aqui, o investigador, ele adora a torta de um dos bares. E aqui, olha que lindo, gente. Parece papel de foto. Então, vamos... Então, vamos... Ah, aqui também, ó. Papel de foto, ó. Que linda. Essa cortina, pra quem assiste o seriado, pra quem já assistiu, tem tudo a ver, né, gente? E, ó. Muitas fotos, porque são coisas de curiosidades. Quem era o culpado? Aqui, ó. Laura Palmer. Você já escutou? Quem matou Laura Palmer? Gente, daqui foi um dos seriados mais, assim, vistos na década de 90. Algum ano, assim, de 90, eu não sei exatamente 90 e quanto, ou se foi 90, arredondo mesmo. 90. 90. Verão de agosto de 1990, que tudo foi lançado. E, assim, basicamente, Estados Unidos parou, porque todo mundo queria, semana após semana, porque era um episódio por semana, saber quem era o assassino de Laura Palmer. Gente, tem os personagens aqui, olha que legal. Nossa, muito legal, gente. Adorei. Nossa, tem a fitinha aqui que a gente tanto gosta. Essa fitinha aqui é vermelha. E eu não vejo a hora de fazer algum projeto, fazer um vídeo legal sobre Twin Peaks e trazer aqui pra vocês. Então, esse foi o primeiro livro que eu gostei muito. Darkside sempre arrasando. E vamos descobrir aqui nossos outros dois livros. E, então, esses daqui são da Submarino. Então, vamos lá. Vamos ver junto comigo. Vamos ver. Ó, dois livros de capa preta. Os dois livros são também da Darkside. Olha que lindoso. Então, esses daqui, ó, eles vieram super lacrados, tá vendo? Porque quando a gente compra da Darkside, eles vêm lacrados. Eu não entendi porque o Twin Peaks não veio, mas ele veio e interessa. Aí, o que a gente vai abrir antes, gente? Vamos abrir aqui os condenados. Vamos. Aqui, ó. Então, sempre vem uma coisinha que dá pra gente puxar, ó. Vamos ver se dá pra abrir por aqui. Ó, o código de barras. Ah, o código de barras que é interessante. Eu achei que ele era um adesivo, mas não é. Legal. Ai, aqui ele é áspero, gente. Olha só. Ele é áspero. Esse daqui é do mesmo livro, Os Demonologistas. Então, quando tiver Demonologistas aí numa promoção, eu vou comprar. Mas agora eu comprei o segundo, que é Os Condenados. E Autorrelevo. Ai, é lindo. Vamos ver aqui dentro. Nossa, olha isso. Casa mal-assombrada. Quem não gosta, né? Tem gente que não gosta. Mas assim, se você gosta de terror, você gosta. Ou você assiste, ou você lê livro com medo, né? Olha. Tem muita coisa escrita mesmo, né? Um outro desenho. Só uma mudança aqui de capítulo. Então, vamos mostrar aqui desde o início, porque os cachorros aqui, eles estavam meio malucos, né? Então, eu tive que expulsar eles aqui do quarto. Então, nós temos aqui, como já mostrei pra vocês, em autorrelevo. Nós temos muita coisa escrita nesse livro. Não é um livro de imagens, né? Vamos folhear aqui rapidinho pra vocês verem. É isso aí. Fitinha aqui é preta. E aqui no final, temos a mesma casa mal-assombrada. Muito legal, Dark Side. Parabéns. Livro lindo. E aqui, ó. Tem a palavrinha do Stephen King, né? O medo clássico tem um novo nome. Andrew Piper, ou Piper, não sei. E aí, o último é esse daqui. Tem essa capa linda também, ó, gente. É autorrelevo, dá pra sentir. Vamos lá. Vamos lá. Aê. E a lombada aqui, ó. As folhas. Não a lombada, né? Mas aqui as folhas mesmo são em tons de azuis. Que combina... Aqui, ó. Né? Combina com... Combina com a arte. A Kathleen Dolph, ela tava no Brasil. Aqui, ela veio mês passado, se eu não me engano. De uma sessão de autógrafo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, eu não fui. E aí, vamos ver esse livro, né? Ah, tem marcador. Temos marcador. Marcador. Que é em formato de carta de tarô. E aqui temos o viajante. Para toda a eternidade. Conhecendo o mundo de mãos dadas com a morte. Olha que lindo. Folha de guarda. Netflix sempre arrebentando. E, ó. Também, ó. Ah, aqui temos mais ilustrações. A fitinha que eu adoro. Aqui, ó. As ilustrações. Parecem uns zumbis. Desculpa. Mostrar pra vocês, né? Temos várias ilustrações. Ah, deixa eu ver como fica melhor aqui mostrar. Ah, aqui, ó. Ah, que linda. Mas, tenebroso, né? Uma criancinha. Ui. E é um livro curtinho, viu? Isso daqui é do selo Dark Lover. Dark Love. Que é o selo da Dark Side Books. Escrito por mulheres. Então, é isso aí, gente. São meus três novos livrinhos. Lindos. Três da Dark Side. Esse ano é o segundo unboxing que eu faço da Dark Side. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem o outro. E aí, é isso aí. Se vocês querem mais novidades de livros. De unboxing, de resenhas, de informações. Inscreva-se aí no meu canal. Que eu voltarei com mais novidades, tá bom? Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.